E ainda falando em trânsito, a justiça liberou a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias com o farol desligado. Mas a decisão só vale quando houver sinalização clara nas rodovias. Aqui na nossa região a situação é diferente. Nas rodovias da região de Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, as multas continuam suspensas, já que as pistas não contam com placas sinalizando o uso obrigatório de faróis acesos durante o dia. A medida já causou bastante polêmica depois de ter entrado em vigor em julho deste ano. Quem não cumprisse a regra receberia quatro pontos na carteira de habilitação, além de uma multa no valor de R$ 85,13. No mês passado, a justiça suspendeu a cobrança por entender que os motoristas confundiam as rodovias com ruas e avenidas. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, as placas de sinalização devem seguir o mesmo padrão já adotado para outros avisos nas rodovias.